agora aqui nos Estados Unidos, por exemplo qualquer um que esteja começando qualquer negócio ele sabe que para ele ir bem naquilo ele precisa conhecer tudo a respeito daquilo e conhecer a sociedade onde ele está e ele precisa estudar muito e ser muito inteligente e ele aplicar o melhor da ciência como diz o estado da arte para fazer o que ele vai fazer ele sabe disso, mas o Brasil não sabe mesmo quando você quer transmitir o conteúdo intelectual mais elevado você acha que vai ter que fazer a coisa da maneira mais baixa porque essa é a realidade do mundo mas você não está aí para se adaptar à realidade do mundo você está aí para criar um outro espaço de uma outra realidade que vem da própria vida intelectual e você quer saber que isso é mais fácil de fazer porque a outra coisa é impossível isso é possível você pega, por exemplo, quando Mortimer Adler concebeu o plano dos Great Books ele dependia de um suporte institucional alguém que criasse a estrutura daí entra o tal Robert Hutchins que era o reitor de Harvard na época foi o Hutchins que criou a infraestrutura tão bem ajustada e tão bem adaptada a coisa que deu certo e que hoje o colégio de liberal arts tem tudo até lado quer dizer, aquilo que era um projeto que foi numa universidade virou uma instituição nacional o Hutchins era um intelectual de tão alto nível quanto o Adler e por isso que pôde criar a organização você está entendendo quando eu vou te dar um exemplo tirado do outro lado o Willi Munzenberg Willi Munzenberg não escrevia livro não dava aula ele só organizava a coisa toda ele era mais inteligente e mais intelectualizado do que todos os intelectuais queriam trabalhar para ele mas é a coisa burguesa que confunde o nome da profissão com o nome da atividade você está entendendo? se você pega, por exemplo talvez o maior poeta americano dos últimos tempos que é o Wallace Stevens o que era o Wallace Stevens? ele era um corretor de seguro agora você acha que nos momentos que ele estava trabalhando com o corretor de seguro ele emburrecia e voltava para o nível inferior? não Harry Miller Harry Miller quando foi chefe de pessoal da Western ele era selecionador de pessoal ele trabalhava um dia só por semana ele fugia do emprego ficava com aquele filho de candidatos esperando até chegar ontem ele foi o melhor selecionador de pessoal que a Western já tinha já tinha tido até então porque ele ao exercer aquilo ele exercia com a plenitude da sua inteligência agora o pessoal do Brasil eles querem ter dupla personalidade aqui tem o estudante e ali tem o profissional o empresário o militar o engenheiro etc mas o que é isso? você tem que usar tudo o que eu te ensinei tudo para fazer um upgrade na sua profissão na sua profissão no seu negócio e você vai ver como vai funcionar só que o brasileiro é um desgraçado ele vem aqui pega a inspiração segue começa a seguir os primeiros passos que eu dei tudo começa a dar certo quando começa a dar certo daí o cara começa a olhar e fala não o Olavo foi o São João Batista o Messias sou eu ah é meu filho quer dizer que com esses pouquinhos meses de curso que você frequentou e com esses negocinhos que você fez você aprendeu mais do que eu aprendi em 47 anos de estudo e com toda a experiência que eu tive experiência que os caras nem aguentariam ter quer dizer é aquela presunção de brasileiro e aquela vamos dizer no fundo no fundo ele tem o mesmo horror ao conhecimento que os outros tem porque ele quer provar que o que ele chama de praticidade burguesa funciona mais do que o conhecimento é o que é uma besteira por exemplo ah para ser aceito nós temos que tornar tudo bonitinho etc etc você não pode falar palavrão etc etc ah é quer dizer que o sujeito que se deixa impressionado como palavrão é porque ele é muito sensível a sua imagem burguesa ele é um fraco e eu quero gente fraca aqui dentro fora de jeito nenhum então se eu começar a ficar bonitinho eu vou estar atraindo as pessoas que não servem para o que eu quero e eu só vou arrumar problema você está entendendo eu não tenho nenhuma vocação para ser mulher de César tem que parecer honesto eu não tenho eu não tenho que parecer honesto aos olhos de pessoas desonestas porque se eu tento parecer honesto no padrão delas eu já comecei por mentir porque estou aceitando que pessoas de um nível de consciência e nível de conhecimento inferior me julguem e eu tenho que me adaptar a elas ah mas elas podem ajudar ah bom e por causa da ajuda que eu vou receber do cara eu já vou começar a estragar todo o conteúdo que eu estou fazendo então daí eu estou fazendo a mesma coisa que elas e daí que autoridade eu tenho para dizer não faça isso se eu mesmo estou fazendo mulher de César o caralho dá boa impressão o caralho eu não faço a menor questão da boa impressão às vezes posso até dar por coincidência porque eu também não faço questão de chocar agora no Brasil um pouco de má aparência é bom afasta um monte de burguesinho e te livra de problema o burguês é um esteta ele quer coisas bonitas bem estar esperança você está entendendo prosperidade eu digo o que que tudo isso tem a ver com moralidade nada quer dizer se eu começo a me adaptar a esses critérios eu viro um deles e me tornarei tão imbecil imprevidente e inerme quanto eles porque eu que não tenho um gostão furado não tenho nada eu não tenho medo de ninguém do governo brasileiro do PT do PSDB do Raikoparta eles é que tem medo de mim não tenho medo de nenhum deles agora esse pessoal todo burguês está tudo morrendo de medo o que que adianta você está cheio de dinheiro bom e você não tem nem poder nem autoridade e nem capacidade de autodefesa e você baixa a cabeça eles te deixam ganhar um dinheirinho e você acha que porque você está ganhando dinheiro ah está tudo melhorando mas que ilusão se o sujeito te dá dinheiro e tira o seu poder meu filho está te engordando como você engorda um porco para matar no fim do ano o senhor o que que é a burguesia brasileira como é que era antigamente era o teu eu lembro a federação tinha um presidente chamado Teobaldo de Nigris o governo aumentava o imposto ele telefonava direto nós não vamos pagar essa porcaria o presidente tinha que retirar o imposto então quer dizer esse homem ele tinha um poder compatível com a quantidade de dinheiro que ele tinha hoje não os caras só tem o dinheiro quanto mais dinheiro tem menos poder tem e eles não estão percebendo esse processo se o governo tirasse tudo tirou o seu dinheiro seu poder está bom então nivelou mas ele tira o seu poder e te engorda você fica cada vez mais gordinho mais fraco o que que você acha que ele quer fazer com você hoje o empresário brasileiro por exemplo para ele emitir uma nota fiscal o computador dele está ligado direto ao ministério da fazenda e o ministério da fazenda que emita a nota fiscal e já cobra o imposto na hora ou seja você não tem o direito de você controlar o timing da sua aplicação de dinheiro você tem um dinheiro eu vou aplicar onde eu quiser agora eu faço aqui sei lá uma reforma aqui na fábrica compro equipamento e depois no mês que vem eu pago o imposto você jogava com isso aí supõe sei lá um empregado ficou doente quebrou a perna você precisa daquele dinheiro para socorrer o cara agora não você não controla mais o seu dinheiro e os caras aceitam isso eles não percebem que isso aí é a construção do socialismo eles não sabem que é o socialismo eles não sabem o que que vamos dizer eles só imaginam o socialismo ah tem uma revolução tem uma rebelião o pessoal toma o poder e decreta que é tudo comunista como foi em Cuba por exemplo isso aí é de um primarismo atroz em muitos lugares o socialismo foi implantado em outros lugares no Tcheco-Lová que foi implantado sem dar um tiro exatamente como se faz assim você está vendo o governo fazer isso ao mesmo tempo você está vendo ele fazendo aliança com a alma de Nejada ele está no foro de São Paulo está ligado com o Farc você está vendo tudo isso então você está vendo o esquema comunista ser montado à tua volta ah mas eu estou ganhando dinheiro então não pode estar acontecendo nada de ruim ah nós temos esperança mas o que que é isto meu Deus do céu isso é total degradação e a pessoa que entra nisso ela vai ser destruída eu não estou falando contra porque brasileiro tem esse dualismo assim ou ele faz as coisas por amor, desinteresse e santidade ou ele faz por vil interesse financeiro quer dizer ele é duas pessoas e se você é duas você já está dividido você já não tem poder nenhum você tem que unificar você pode unificar para baixo eles vão só o que eu quero mesmo é dinheiro então eu vou esculhambar tudo eu vou vender o que existe de pior então eu sou um vigarista mesmo mas eu gosto disso eu aceito então você pelo menos está na coerência diabólica você já desistiu de tudo você superou você vai para baixo mesmo agora se você quer ir para cima eu estou recomendo você não pode ir para cima e para baixo ao mesmo tempo você vai ter que pegar o inferior e colocar ele dentro do superior e você vai receber como recompensa o que? o fluxo de inteligência que vai iluminar o teu campo e você vai entender o que está acontecendo e portanto você saberá quais são as decisões acertadas não apenas no momento para ganhar dinheiro mas a longo prazo para sobreviver você veja todo esse pessoal que deu dinheiro para a esquerda nos últimos 30 anos a esquerda está destruindo um por um agora meu filho se os seus negócios estão no exterior estão garantidos de alguma outra maneira o governo não toque em você ele não tem poder para isso fazer o governo mundial sim mas até o governo mundial poder tocar e você vai passar mais 30, 40 anos daí pensaremos outra coisa é